Pois é, eu diria que foi uma crítica construtiva ou uma constatação, não é só ele que diz isso. José Genuíno, constituinte, quando caiu o muro de Berlim, José Genuíno me disse, puxa, se a gente soubesse que ia acontecer isso, não teríamos feito esta Constituição. E a Constituição tinha um ano só, agora ela tem 32 anos e já teve 107 remendos. A Constituição americana tem 230 anos e tem 27 emendas. Nós botamos na Constituição 166 direitos versus 18 deveres. Aí é um desequilíbrio, um grande desequilíbrio. Outra coisa, que me disse o então Ministro da Justiça, que depois virou Presidente do Supremo, que foi o virtual relator da Constituição, eu diria relator executivo da Constituição, eu já me referi a ele ontem, Nelson Jobim. Nelson Jobim me disse assim, nós fizemos uma Constituição sob a síndrome do preso político, político. Por isso, demos tantos direitos aos bandidos. Os bandidos comuns estão aí rindo da Justiça, porque a Justiça aplica questões constitucionais. Então, não é só o vice-presidente da República que está constatando isso. São pessoas que estavam ligadíssimas à Constituição, que fizeram a Constituição. Doutor Ulisses, no dia que fez a Constituição, disse, ó, não é perfeita. Tanto que ela prevê sua própria revisão em cinco anos, com maioria simples. Eu vi a revisão pronta, que foi derrubada por Orestes Quércia. Já tinha reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma política e reforma tributária. Excelente revisão. Jobim, Abiákel, Konder Reis, Antônio Candir, era a comissão que fez essa revisão, estava pronta. Mas como previa que municípios sem autonomia financeira ia voltar a ser distrito? E Orestes Quércia, presidente do maior partido do MDB da época e líder municipalista, disse, ó, ó, essa aí nós não vamos votar. E não votaram. Nós estamos até hoje correndo atrás, buscando o equilíbrio do desequilíbrio que a Constituição deixou. Com muito direito, pouco dever e desequilíbrio em gastos públicos. Não sobra nada para investir. Só tem gasto cada vez maior desse outro Estado dentro do Estado, que é o serviço público, que trata de resolver seus próprios problemas com muito corporativismo, cada vez inchando mais e tendo mais renda, enquanto o cidadão comum, pagador de impostos, é quase visto como um cidadão de segunda categoria. Obrigado. Obrigado.